Em ritmo de festa junina, que nós vamos saber como que fica o tempo nesta sexta-feira e também para o final de semana, viu gente? O dia começou ensolarado hoje, temperatura mínima aí registrada foi de 16 graus por volta das 6 horas da manhã. A criançada indo para a escola, né? Estava bem geladinho. E a máxima, gente, para hoje aqui em Traslagoas será de 28 graus. Está um clima agradável, né gente? Não está aquele frio de congelar e nem aquele calor insuportável. Vamos saber como que está o tempo lá fora neste exato momento? Olha só, gente, ensolarado, como Israel estava aqui falando, o tempo está seco e pelas imagens a gente já consegue ver, né? O tempo está seco, de manhã gelada, aí a tarde já fica um pouquinho quente, mas não ultrapassa aí os 28 graus. Então, lembrando que temos que cuidar da saúde, né? Beber bastante água e cuidar aí neste inverno, que é só o começo, né gente? Só o comecinho do inverno. E olha, o final de semana não será diferente. Manhã gelada, tempo aberto e temperatura em Traslagoas também não ultrapassa aí os 28 graus. Vamos saber aqui como que fica em Brasilândia, Água Clara e também a Aparecida do Tabuado? Como será o final de semana por lá? Começando aqui por nossa cidade, mínima de 15 graus e máxima de 28. Brasilândia, mínima por lá é 15 graus e a máxima também de 28 graus. Em Água Clara, mínima 14 graus. Tem previsão de chuva em áreas isoladas, né? E a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 16 graus e máxima de 28 graus. Para Naíba, mínima de 14, máxima de 28 também. E Inocência, um pouco mais quente, né gente? Apesar do céu estar entre nuvens, a máxima por lá é 29 graus. Então aproveita aí para lavar os cobertores, você que ainda não lavou. Aproveita esse final de semana de sol aqui em Traslagoas.